Hoje a tia Ana vai contar a historinha do Davi e o gigante. O Davi era um menino bem pequenininho, mas era muito corajoso. Ele empezou o gigante só com cinco pedrinhas e com a ajuda de... Então vamos lá! O gigante levantou e cantou. E o gigante falou assim... Você vem correndo com a espada. Eu vou lutar em nome do Senhor Pai, 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 que grande